Working in the Fire Legal Working in the Fire O autor arranjou Mensa Desâmbitos Amano e a adaptação do Guilherme Pontes Quem quer? Levanta ai! O rock vai dominar esse mundo ainda O rock vai dominar Toa lá Vai zinha lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.